Nasceu Jesus, mas nas campinas próximas a Belém havia alguns pastores que cuidavam de suas ovelhas. Olhavam atentamente de um lado para o outro, desconfiando de qualquer movimento suspeito. Mal sabiam o que estava para acontecer. Olhavam atentamente de um lado para o outro, desconfiando de qualquer movimento suspeito. Olhavam atentamente de um lado para o outro, desconfiando de qualquer movimento suspeito. Olhavam atentamente de um lado para o outro, desconfiando de qualquer movimento suspeito. Olhavam atentamente de um lado para o outro, desconfiando de qualquer movimento suspeito. Olhavam atentamente de um lado para o outro, desconfiando de qualquer movimento suspeito. Olhavam atentamente de um lado para o outro, desconfiando de qualquer movimento suspeito. Olhavam atentamente de um lado para o outro, desconfiando de qualquer movimento suspeito. Olhavam atentamente de um lado para o outro, desconfiando de qualquer movimento suspeito. Olhavam atentamente de um lado para o outro, desconfiando de qualquer movimento suspeito. Obrigado.